Uma triste notícia nesta terça-feira, faleceu o nosso talentoso ator, veja esse vídeo até o final para você entender o conteúdo, mas antes deixa o like e se inscreva no canal. O ator Marco Nanini, de 74 anos, foi visto desembarcando na última quarta no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O que chamou a atenção do público foi que o astro estava usando uma cadeira de rodas. Ele recebeu o auxílio de uma funcionária do local para ser conduzido até a área extrema, no entanto, essa não foi a primeira vez que o eterno Lineu de A Grande Família foi visto usando o assento móvel. Apesar do susto, nos fãs, Marco Nanini está bem e segue bem ativo, de acordo com o site Metrópolis, o ator apenas utilizou o meio de locomoção para facilitar o deslocamento no local. Metrópolis dos hospitais públicos e atualmente está trabalhando em uma minissérie sobre o médium João de Deus, que vai ser interpretado pelo próprio artista. Recentemente, o ator emocionou os fãs ao relatar as dificuldades que enfrentou durante o período do isolamento social, a pandemia do Covid-19. Nanini afirmou que o afastamento agravou uma depressão profunda. Tenho uma depressão que vai e volta e desta vez foi profunda. Eu vi a TV e ficava totalmente arrasado e as pessoas morrendo, as imagens dos lugares que eu frequentava, os restaurantes, os teatros, tudo fechado. Também a falta de convívio com o povo da cultura foi um baque. Sem conviver, a gente não se ouve, não se conecta, declarou o ator. Pois é, gente, é um talentoso ator aí que está bastante sumido da TV porque foi demitido e agora só trabalha por obras. Mas se vocês gostam bastante do ator e acompanham a sua carreira, deixe nos comentários uma nota de 0 a 10. Vamos agora para a última e muito triste notícia. O ator Ducky Doniz, David McCullum, faleceu aos 90 anos. McCullum foi um dos principais atores do elenco nas primeiras 15 temporadas do drama da CBS, interpretando o excêntrico chefe médico da agência, examinador doutor Donald Mala, carinhosamente apelidado de Ducky com base em seu sobrenome. Além de fornecer informações para as vítimas de seus casos, Ducky costumava ser um ponto de conforto emocional e moral para Gendro, Dibis e sua equipe. T-Vrape trouxe a triste notícia de que McCullum faleceu aos 90 anos. O ator Ducky teria falecido pacificamente de causas naturais em Nova York com seu filho, Peter, oferecendo uma declaração chamando-o de o pai mais gentil, mais legal, mais paciente e amoroso. E lembrando sua paixão pela ciência e pela cultura, veja a declaração de Peter McCullum abaixo, juntamente com declarações da CBS e dos produtores executivos Steve Miller e David Nortz. Peter McCullum era fascinado pela ciência e pela cultura e transformaria essas paixões em conhecimento. Por exemplo, ele era capaz de reger uma orquestra sinfônica e, se necessário, poderia realmente realizar uma autópsia com base em seus estudos de décadas para o seu papel de Nix. Estamos profundamente tristes com o falecimento de David McCullum e privilegiados pelos fatos de a CBS ter sido sua casa por tantos anos. David era um ator e autor talentoso e amado por muitos ao redor do mundo. Ele levou uma vida incrível e seu legado viverá para sempre por meio de sua família e das inúmeras horas no cinema e na televisão que nunca irão embora. Sentiremos falta de seu calor e senso de humor cativante que iluminava e ilumina qualquer sala ou palco em que ele pisava, bem como das histórias brilhantes que ele frequentemente compartilhava de uma vida bem vivida. Stephen Bader e David Nort por mais de 20 anos David McCullum conquistou o público ao redor do mundo interpretando o sábio peculiar e, às vezes, enigmático Dr. Donald Dunck, Malard. Mas, por mais que seus fãs o amassem, aqueles que trabalharam lado a lado com David o amavam muito mais. Ele era um estudioso e um cavaleiro, sempre cortês, um profissional consumado e nunca deixava passar uma piada. Desde o primeiro dia foi uma honra trabalhar com ele e ele nunca nos decepcionou. Ele era simplesmente uma lenda. Ele também era da família e sua falta será profundamente sentida. Pois é, pessoal, infelizmente nós perdemos esse talentoso ator que com certeza vai fazer falta nos filmes, novelas, teatros, né? Era um talentoso ator aí que, infelizmente, não está mais entre nós. Que Deus conforte o coração de todos e que ele possa descansar em paz. Se vocês chegaram até aqui no final desse vídeo, eu peço, mais uma vez, humildemente, que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações todos para não perder nenhum vídeo que a gente postar aqui futuramente. futuramente fazendo isso, o YouTube entende que estão gostando bastante do nosso conteúdo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.